Fala gente, aqui é o FGO, trazendo mais um vídeo do CSA e dessa vez vai ser no CSA 2, beleza? Vou estar trazendo umas informações úteis aí, tá? Que é o seguinte, a primeira coisa eu vou começar porque todo mundo quer escutar, deixa eu tirar a primeira música, não? Beleza, a primeira coisa é o seguinte, quando você entra no servidor tem um X Play, certo? Então, se você não tá sabendo, ou se você sabe, no servidor 2 tá tendo meio que um pré-sorteio, tipo, será iniciado um sorteio quando chegar a 100 players. Se eu não me engano, esse dia chegou a 99 e não chegou a 100, mas, acho que foi ontem mesmo, não lembro. Tem um rapaz que me chamou no Facebook, me informou pra poder, informou não, ele pediu, eu não vou divulgar o nome porque ele não falou se pediu ou não, então eu não vou divulgar o nome quem foi e pediu pra estar avisando essas informações desse vídeo, beleza? Bom, é o seguinte, pessoal, então, olha, é só chamar amigo, chama até o parente, o cachorro, o papagaio, pra entrar aí no seu amiguinho aí, no PC, você tá no GTA Santa aí, ó, e pede pra entrar no servidor só pra ajudar aí, pra quem sabe você ganha no evento, né? Então, quem não conta com a sorte, nada tem. Então, bora lá pra segunda informação, que seria, se você é novo no servidor CSA 2, você pode estar pedindo aí o administrador VIP, eles vão te dar 30 dias de VIP, tá? Que vai ser uma vez só, tá? Então, isso é legal, pelo fato que, pô, demonstra a pessoa como que é ser VIP e tal, então, vale a pena sim. E é mais uma coisa pra incentivar, tá aí no servidor CSA 2, show. Vou parar de falar servidor CSA 2, porque você já sabe que o vídeo é tudo sobre ele. Bom, vou falar só referir CSA. Continuando, é o seguinte, uma das vantagens que você tem também, estando aqui no servidor, é que você, além de poder, se você estiver em outro servidor, poder migrar sua conta, sobre o CVR, né? Eu nunca joguei lá, mas sobre o pessoal que tem lá. Então, se você quer sair de lá, vem pra cá, porque você pode migrar sua conta, o servidor 1, o servidor 2 e o servidor 3, beleza? Então, seja paz, porque aqui o servidor é tranquilo, por ter um pouco mais, menos gente, então é bem mais tranquilo, não é, não é exoneado, né? Então, você pode estar aí trabalhando tranquilo, pode estar conseguindo suas empresas, que vai dar tempo, porque por ter menos play ainda, tem muita empresa a ser comprada, refinarias, fazenda, é... escritórios, e assim vai. Então, tem muita empresa ainda, HQs, né? Que antigamente, não sei hoje, mas antigamente era alto, né? Era o Stop, do Spica, né? Pelo menos lá no servidor CSA1. Então, não tem fim sem julgar, né? Verdade é essa. Enfim, continuando, outra informação também é que no servidor CSA2, tem sorteio, não, sorteio não, tem evento praticamente toda tarde, tá? Então, você curte evento, tá aí, mais uma coisa aí pra você estar fazendo no servidor CSA2. Sábado, creio que não deve ser muito diferente do do 1, não, porque eles dão muito evento no final de semana. Sábado, tranquilo, né? Vamos conseguir, pra mais uma coisa. Para terminar, e a última coisa que eu falo, vai ser... Deu bruto. Vai ser sobre o sorteio aí da Fazenda, dia 13, tá? Então, fique atento aí, a relação ao cupom. É só você colocar CASH que você já ganha o cupom e tal. E... E cada valor que você comprar do cupom, tipo... 10 CASH é CX cupom, 30 CASH é CY cupom, entendeu? Então, é só você comprar CASH que você já vai ganhar cupom e tá concorrendo aí o sorteio pro dia 13. Show? Então, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar, tá? E... Comenta aí sobre o que você achou, essas coisas e tal. Você já sabe o padrão, né? Não precisa ficar falando sempre. Então, até a próxima. E fui. Não esqueça do like, hein? Fui. Fui. E aí E aí